A CIDADE NO BRASIL 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 Este filme parte um argumento de algumas histórias que ocorreram recentemente em Portugal e foram notificadas. O que é que te interessou? Deve-me essas histórias. O que é que te interessou contar dessas histórias para este filme? Eu sou de Lisboa. Eu não sou desta zona do país. Mas em 2012 ou 2011, já não sei, fui parar um pouco por acaso à avó. A CIDADE NO BRASIL Onde se passa a maior parte do filme. O Conselho de Oliveira do Hospital. Porque ia filmar uma curta. Acabei de filmar duas curtas. A curta era baseada também numa história assim de... Uma história dramática de um rapaz que tinha... Que tinha morto do pai e tinha depois andado descalço até ao posto da GNR. Era bem naquela zona, mas acabei de filmar lá e fui me apaixonando por me dar. Também fui ouvindo muitas histórias. Fui falando com... Fui conhecendo as pessoas. Fui conhecendo várias situações... Que se vão repetindo, infelizmente. Não só nestas além do país, mas... Creio que bastante. Então, uma série foi a sua numerada de histórias. Algumas mais conhecidas. De meio bullying, outras... Outras menos. Uma foi baseada numa situação concreta. A personagem... Não sei, partiu simplesmente da minha cabeça. E teve uma grande colaboração... Quase sem querer, da parte de uma atora. Porque ela não deu muito à personagem que eu não tinha sequer imaginado. E ia falar também nisso. Gostas muito de trabalhar com atores não profissionais. Sim. Porquê? E neste caso, neste filme também acontece. Mas já aconteceu em quase todos, na verdade, não é? A parte de todas as curtas, também trabalhava com atores não profissionais. Sim. Eu só trabalhei duas vezes com ator profissional. E na verdade, foi o mesmo. Que é o qual havia sido. Mas... Não sei. Por várias razões para já. O mais óbvio é que eu consigo de atores não profissionais. Algo que nunca sido dos atores profissionais. Mas que é... Que é ser surpreendido. E... E ser surpreendido de uma forma... Bem distinta de ser surpreendido pelo trabalho ator profissional. Que nas linhas... A sua própria personagem. E depois... Que é que polariza... Todo o meu passado. E essas coisas que as atores fazem. Ahm... Isso para mim... Não me interessa. Não me interessa muito. Muitas vezes, para mim, que bom fator seja, sou-me sempre a falso. E muitas vezes, quando vejo filmes... Vejo mais um ator que a personagem. Pronto. Ou seja... Os filmes que eu vejo e que eu gosto mais hoje em dia... Também tem atores não-oficionais. Ahm... Mas o processo de trabalho... Pronto. É muito distinto. Ahm... Por um lado... Ou seja... Que eu trabalho enquanto atores não-oficionais... A se multiplicar sempre que... Que eles fazem o trabalho por si... E... 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 Então, eu tenho que me adaptar a isso. E é um trabalho muito... É uma exigência enorme. E é... É bastante interessante. Mas discutes o guião com eles? Eles participam no processo? Não? Há um guião? De qualquer forma, não é? E... Não... Não... Há um guião. Mas eu nunca vi o guião. Não é? Eu nunca vi o guião. Sabia mais ou menos a história. Sabia algumas linhas da história. Há... 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 Fui isso. Quer dizer, com outros filmes... Sim, um pouco. Mas... Sim, mas não tanto. Henrique sabia... Falei com ele um bocado sobre quem que era o filme. Mas... Houve muito improviso. E houve muito... Mas ele, de certa forma, sem querer, foi interiorizando a personagem. À sua maneira. E... Chegou uma altura em que a coisa entrou muito em piloto automático. A única coisa que eu tinha que fazer eram coisas mais mecânicas. Tipo... Eu tinha... Como... Tentar andar. Então eles... Estes filmados... Andavam a correr para o lado. Mas correr para o outro. Para ele chegar cansado. Porque estavam ali... Porque ele não iria fingir... Que está cansado. Como fez o livro lá para crescer lá. Então ele tinha que estar cansado. Então foi muito sufrível para ele a rodagem. E... 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 Pois é. Então... Eu fui desenvolvendo, de certa forma, a personagem. Tipo... Eu adaptei muito a ele, aos seus ritmos. O filme era para ser um bocado diferente. Não era para ser um filme de ação. Mas é para ser um filme mais... Com um ritmo mais rápido. Mas ao que tem este ritmo assim... Que eu comecei... Ah... Tive que me adaptar. E também... Isso é um bocado da magia de trabalhar com atores profissionais. Já agora... A propósito do que disseste... Estes filmes também... Alguns... Vários já... O 4 horas descalço... O Antero... Este... Pegam assim... Tem personagens que... Estão no itinerário... Não é? Numa... Numa... Numa busca... Numa demanda qualquer... O que é que te agrada nisso também? Não sei... Eu gosto... Sim... Eu gosto de ver... Pessoas a andar nos meus filmes. E em todos esses filmes acontecem isso. Ah... Por outro lado... Eu... Sim... São filmes quase sem diálogos... Em que... Me interessa... As pessoas vão tentar... A respeito a levar tentando... Descobrir a situação na cabeça deles... Eu sinto que... Ou acredito que... Vão me transmitindo isso... Nas suas caminhadas... Porque... Pronto... Ou seja... Eu procuro... Melhores para filmar... É... Também... Dos processos... Que eu gosto mais... Que eu gostei mais nestes filmes... É ir... É fazer caminhadas... Pelos... Pelos... Montes... Todos estes montes aqui... Ficaram... Ficaram queimados... Não sei como é que estão agora... Todos os mulheres... As casas... Entre filmes... Mas por outro lado... Deve ser um bocado triste... Mas é isso... Então... Enquanto eu andava... Pensava... Pensava no filme... E... E... Não sei... Às vezes eu... Vai andar... E pensa... Não sei... Mas ele se quer... Não pensava em nada... Mas... Acho que é uma forma de... Estar na cabeça deles... E das personagens... Outra questão também... Óbvio... É... Porquê os 16mm? Porquê... Este ritmo... A câmera na mão... Muitas vezes no ombro dele... Quase... Não é? De costas... Porquê? Porquê? Porque tudo isso... Essa opressão... De que forma é que isso... Casa com o argumento... A tua opção... Estética e artística... Artística e técnica... Não é? Sim... Eu gosto de filmar... Nesses momentos... Ahm... Sou um bocado... Sobretudo... Porque não gosto de fazer muitos takes... Então... Não me sabe muito caro fazer... Porque as câmeras... São quase sempre... Consigas de borda... Porque já ninguém as usa... Quer dizer... Ninguém mais ou menos... Ahm... Então... Para quem... É um filme adulto... Ou seja... Este filme... Também não tem um arceamento muito grande... Este é um boito... Curto... A metragem... Gastei-me a toda na rodagem... E depois... A pós-produção... Não há muito tempo... Porque estava procurando dinheiro... Daí... A pós-produção... A pós-produção... Da... Da... Da Argentina... E de França... Para fazer a pós-produção... Então... Quase todo o filme... É o primeiro take... Também o autor... Eu nunca falhava... O diretor de fotografia... O diretor de fotografia... Também não... Sim... A fotografia aqui... É bastante importante... Porque tem tantas cenas... Muitas escuras... Não é? Muitos nidos... E está sempre excelente... Não é? É um gozo de diretor de fotografia... Não é? Sim... E então... Estou a ver... Para diante... Ah... Desses milímetros... Cabra do meu lado... Sim... Pronto... Então não precisai... Sim... Foi quase toda a primeira take... Tirando... Para aí... Uns quatro... Ou... Planos... Eu não tive dois takes... Uns três... Eu não tive três... E um... Quatro... E... Pronto... Por um lado... Há questão estética... Porque gosto... Há questão da... Método de trabalho... Porque também gosto... Da forma... Como... Ou seja... Pensar... Que o fixe tem de ser feito... A primeira take... Isso é bom... Não só para mim... Mas para toda a equipa... E até para o actor... Que mesmo não percebendo... O que é que é isso... De esses meninos... Isto dá uma forma... Uma coisa que se sente... Não é? Isto vai ser... A primeira... Ou seja... Para ele... Para as pessoas... Nem sequer... Se põem causa... Que eles estão a fazer a primeira... Porque às vezes... Por alguma razão... Não saíram... Então... Esse processo... É um processo... Que me agrada bastante... E... E pronto... E apesar... Também há uma coisa... Mais mística... Que é um bocado... A magia... Que há... Com o filme... A 26 meninos... Em que as coisas... De alguma forma... Resultam... Não sei... Tipo... No último... No último plano do filme... Era um plano... Bastante impossível... E entretanto... Foi no último dia... No penúltimo dia... Já não tínhamos mais película... E os três primeiros takes... Falharam completamente... O quarto take... Acho que toda a gente percebeu... Que correu bem... E correu... E... Acho que... De certa forma... Gostaria de dizer... Que é graças à película... Também temos muita... Como a câmera é a maior... E a saúde... Temos muitas anos... De sombra e luz... Eu sentia... Muita necessidade... De ter uma câmera... Que conseguisse... Ter uma grande atitude de imagem... Para conseguir abarcar... As luzes... E as sombras... Sem estourar nas luzes... Ou ficarmos cheio de formação nas sombras... E o película continua a ser... Para mim... A melhor sensação... Certamente... Haverá mais perguntas... Do público... Sinta-se à vontade... Muito justo... Dar-vos parabéns pelo filme... E... E depois... Uma curiosidade... Que é... Como é que descuriste este... Este homem... Como é que... Como é que chegaste a ele... Se foi por acaso... Se encontraste a rua... E disseste... Ou... Se foi antes da escrita... Se foi depois da escrita... E depois... Como é que... Saber um pouco... No fundo... Como é que... Como é que... Quais foram os trategemos... Que tu fizeste... Para... No fundo... Perceber... Como é que... Ele dormiu de facto... No... No... No mato... Ou... Chegava a casa... Tipo à noite... Comia... Como toda a gente... Tomava um banho... No primeiro dia a seguir... Podias portanto... Sujar... Como é que... Como é que isso aconteceu... Então... Ah... Sim... Hoje em dia... É um bocado difícil imaginar isto filme sem este autor... Eu acho que isso acontece sempre quanto a filme, mas no meu caso, este, não sei, a maior parte do meu filme é o Henrique. É o Henrique que conheci, o Henrique não era desta zona, eu conheci-o quando fui assistente de realização de um filme também produzido pela Terra Terra, da sua menor, que é o Provas e Exorcismos. Foi filmado aí na zona norte de Lisboa, em Alverca. Ao ter a filmado começou, estava desempregado. E ele também já tinha participado de outro filme da Susana, que era o Vida Ative. Eu fiz centralização e lá nos primeiros dias fiquei muito atraído por ele. Porque ele tinha uma cara incrível. E pronto, um olhar, assim, muito intenso, a falar muito pouco. Mas era de estado muito diferente do que, por diás, está mais tarde. Entretanto, eu tinha escrito um projeto de corta-metragem para concorrer ao Ica, que era com ele. Entretanto, o projeto mudou muito, e era para final um projeto que, pronto, eu não ia filmar naquela zona. E de alguma forma, assim, sabia já porque... Acho que, não sei, pulo um bocado de lado. Estava com ideias de procurar alguém de lá. Entretanto, pronto, entretanto, o filme também esteve a ser, a certa altura, filmado da Argentina, por causa de uma co-produção. Mas, pronto, não é bem como eu fiz. E, portanto, foi um dia que me lembrei dele, e com ele liguei, e fiquei com ele, e passado... Ah, vamos só ensaiar aí, correres aí, como se estivesse perdido, assim, como se estivesse a fugir com alguma coisa. E, em cinco minutos, não sei, este é o personagem do filme. Não, é, este é o ator do filme. E a personagem também, porque... Eu não sei o que estaria bem na minha cabeça como personagem. Não sei se era alguém que me parecia que eu lixo, ou não, mas já é difícil eu pensar nisso. E, pronto, entretanto, ela é uma pessoa com alguns problemas, assim, de forma psicológica. E pouco tempo antes da rodagem, pronto, teve assim uns problemas. Estava internado, eu não sei o quê, então estava... E, claro, antes de começarmos a rodagem, ele estava... Estava muito maticado, assim... Pronto, estava assim... E, pronto, estava bastante diferente, mas ainda é controlado. Por isso é que eu digo que me adaptei completamente a ele. Porque isto foi pouco tempo que começámos a rodagem. E... Então, ele também teve uma... Para ele, além disso que era muito difícil, então ele teve uma superação muito grande. E acho que a evolução da personagem... Acompanha um bocado a evolução dele, assim... Entretanto, ele estava... Sim, ele nunca dormiu. No bato. Pensámos outra vez, mas isto era mesmo... Foi o quê? Janeiro? Foi Janeiro, Floreio, não é? Mas, então, estava lá, então estava o Pedro, que é um dos atores. E o Heller, que foi a pessoa que nos atriou lá. Sim, então estava muito frio. Mas ele... Ele está a fazer dieta, porque, pronto, isto não se sente, mas ele ainda vai emagrecendo. Ele estava... Ele estava num processo... De... De sofrimento. De sofrimento de alguma forma. Ele sofreia, passava muita fome. Quer dizer, não passou fome, mas... Fazer uma dieta de hidratos, que é bem. Então, há toda, assim, uma mudança no corpo dele, que se vai sentindo ao longo do filme. E eu acho que sim, é um bocado imperceptível, mas ao mesmo tempo, se virem com a imagem do primeiro frame, do último frame, do filme, ao longo do bigode, há uma mudança incrível. A rodagem dura três meses. E foi... Assim, ele foi evoluindo bastante e foi, de certa forma, interiorizando o sofrimento da personagem. E no fim, quando a rodagem já está a acabar, ele vai sentindo um bocado de alívio. Que também acho que é plasmado no nível da personagem, que, ao sentir que se vai entregar, também se sente aliviado. Há um plano que eu adoro, que é... Quando, depois de ele tomar bem, depois vai fumar lá para fora. E ele é uma pessoa que adora fumar, fumar muito, fumar muito. E ele está ali a fumar com prazer, e está ali a levar com o sol. Também tivemos muita sorte, porque o clima acompanhou. Ou seja, começa com chuva, e ele estava com o sol que eu tinha escrito. Então, já está a ficar assim em primavera. E ele está a fumar nesse plano, assim, está ali, assim, com uma calma. Toda essa sequência, para mim, é que eu gosto mais do filme. Porque está ali com uma calma, porque também... Mas sabe que ainda está a chegar ao fim, aquele sofrimento... Porque a pessoa... E fumavam todos os dias, durante esses três meses? Fumavam dois por semana? Como é que... Fizemos oito dias seguidos, fumamos dois dias. Depois, fumamos mais uma vez. Fizemos toda a sequência... Então... Ao liberar do hospital, até a cometer os assassinatos. E depois, passamos uma pausa... Foram três semanas, foi... Foi sempre a filmar. E tudo na sequência. Praticamente, quer dizer. Esse relaxamento que se sente nele, assim, mais para o fim do filme. Escreveste isso, foi uma coisa... Em que ele... Subretendamente, parece que calma, não é? A gente vai ter a ver aquela atenção depois de... Se eu escrevi isso... Qual era? Sim, se escreveste isso. Ou se foi no processo de filmar, em que sentiste que precisávamos retornar nele? Não, eu acho que isso foi... Sim, tá. Sim, foi escrito, foi... Sim. Imprevisto. Depois... Se calhar não era de forma tão gradual... Se calhar não era de forma mais gradual, já não me lembro bem. Mas sim, foi... Foi escrito. Ao mesmo tempo, foi... Pronto. Há sempre algumas improvisações, sabe? Sim. Sim, há uma parte de... Sim. Há uma parte de... Nessa parte, eu até fiquei muito devendo a vantagem. Eu até queria mais tempo. Sempre pensando que eu estou a falar. Mas já falava o cigarro todo e assim... Sim. Há uma parte de... Sim. Nessa parte, eu até fiquei muito devendo a vantagem. Sim. 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 Sim, na verdade, acho que foi um filme bastante... Em que o piano estava bastante descrito. E foi muito comprido, de certa forma. Tirando... Tirando assim, tipo, alguns diálogos finais. Eu lembro que o diálogo... A última fala dele, que ele diz que eu não queria fazer mal. O filme era uma coisa que não estava escrita. Estava em outra frase. E ele... Quando vamos a filmar no ensaio, ele diz essa... Ou seja... Uma frase... Era o outro. Não era isso. E ele diz aquela frase... E nós ficámos todos... E até alguém me disse... Não é isto que eu tenho a dizer. Não é isto que eu tenho a dizer. Mas é o que eu percebo. Ele sempre estava... Estava a sentir isso. Sentia isso. Sentia que eu tinha feito... Sabe? Não. Não queria fazer mal a ninguém. E deixámos... Pronto. Ele não teria razão para dizer isso. Ficou-me muito mais titulagem. Não, não vai. Não vai. Não vai, não vai. O que? O que? O que? Eu já gostava de semole... Então eu acho que sim, eu quero o que tu quiseres, eu também gosto de vindo, mas achamos que você é um cadáver horrível, tudo isso vale a verdade.